Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma nova skin que vai ser lançada muito em breve aí da série Icones Olhem só, recentemente, o youtuber chamado GrafG, acho que é assim que se fala Ele postou no seu Twitter a seguinte publicação A apresentação oficial da minha skin do Fortnite ao vivo que vai ser na segunda-feira, dia 11 de janeiro, às 8 horas, no horário CEST Compartilho com vocês essa emoção, a minha primeira skin Então, na segunda-feira à noite, ele vai fazer uma live no seu canal e ele vai mostrar então a skin, revelando para todo mundo a próxima skin da série Icones que vai ser lançada no jogo Levando em conta que essa skin tinha sido anunciada há muito tempo atrás Vale lembrar vocês que no comecinho da série Icones A Epic Games já tinha anunciado que a skin do GrafG iria ser lançada Demorou um pouco pra de fato ser lançada no jogo Muitas outras skins da série Icones acabaram sendo lançadas antes que essa, tá ligado? Mesmo assim, parabéns ao youtuber GrafG, a outra pessoa que vai ser homenageada pela Epic Games e vai ter sua própria skin dentro do jogo E como dá pra ver na imagem, a skin aparentemente vai ter um tupetinho ali, um personagem masculino, obviamente E ele está segurando três bolas, que eu acho que deve ser o gesto embutido dele, alguma coisa do tipo Mas enfim, o que interessa é que se você gosta bastante de skins da série Icones A skin do GrafG vai ser lançada muito em breve E ela vai ser revelada pra comunidade na segunda-feira durante uma live aí do próprio youtuber E assim que ela for revelada, é claro, eu atualizo vocês mostrando a skin aqui no canal, ok? E aproveitando aqui o assunto de skins, eu quero falar então uma polêmica envolvendo skins customizáveis de super-heróis Bom, tipo assim, todo mundo sabe que na temporada passada foi lançado então vários personagens customizáveis Os super-heróis, né? Que a galera pode escolher o cabelo do personagem, a roupa, o traje, as cores do traje e tudo mais Só que tem um conjunto específico de escolhas aí a respeito da skin Que está deixando a comunidade realmente bem furiosa Aqui no caso, é quando a galera, né? Tá comprando um personagem e colocando todo ele aí da cor preto, né? Que no caso, é essa skin que eu estou mostrando na tela para vocês Porque, tipo assim, esse personagem, né? Com a roupa toda preta e tudo mais Fica muito bem camuflado em certas áreas do mapa Como dá pra ver na tela Esse post foi publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Price E ele comentou o seguinte Por que diabos a Epic Games não nerfa essas skins super-heróis Que estão, né? Totalmente pretas Porque como dá pra ver Tem uma skin agachada no cantinho ali, né? Do lado aí da prateleira Que não dá pra ver absolutamente nada Se você aproxima o olho Dá pra ver um pouquinho dos detalhes da skin E a galera, né? Que joga em console e tudo mais Que tem as sombras ativadas Ou também, né? Que joga no PC e tem as sombras ativadas Acaba, né? Tendo muita dificuldade mesmo em enxergar Esses personagens que a galera compra, né? Coloca aí totalmente preto Então realmente, né? Essas skins estão tendo muitas vantagens Em certas áreas do mapa, né? Principalmente quando tá de noite Ou em algum canto escuro De alguma casa, né? Coisa do tipo A galera fica camperando E literalmente os oponentes não conseguem enxergar Ainda por conta da skin se camuflar muito bem na escuridão Então realmente a galera tá bem furiosa, né? Nessa questão que as skins Ainda não foram nerfadas pela Epic Games Então achei um assunto interessante, né? Para ser abordado aqui no vídeo de hoje Por isso deixa aí embaixo nos comentários Se você concorda que essas skins, né? Totalmente pretas Dos personagens super-heróis Tem que ser nerfadas Eu acredito que sim, né? Porque realmente elas estão com muitas vantagens Em certas áreas do mapa Espero que em breve a Epic Games Faça uma mudança em relação a isso, né? Tome alguma atitude Mas enfim, deixa nos comentários A sua opinião a respeito dessa polêmica também E outro assunto que eu quero comentar com vocês É uma sugestão que foi postada lá no Reddit Pelo usuário chamado Leve Ele colocou nessa imagem aqui Alguns estilos de caos Que estavam no mapa antigamente Mas acabaram sendo removidos, né? Conforme o tempo foi passando E ele comentou o seguinte Porque a Epic Games não coloca Pelo menos algum desses estilos de carros, né? Hoje no jogo Para a gente poder dirigir, né? Afinal, né? Todo mundo sabe Que na terceira temporada desse capítulo Foi liberado então finalmente os carros Para a gente poder dirigir pelo mapa Mas tem somente carros específicos, né? Tem o carro e-plash Tem aquele outro carro, né? Estilo de táxi Tem os caminhões Tem as camonetes Mas não tem outros carros diferenciados Bom, tipo assim Isso aqui não ia mudar basicamente nada, né? Somente estilos diferentes de carros Mas como dá para ver antigamente no mapa Tinha alguns estilos realmente bem legais, né? Carros antigos Caos parecem ser tunados, né? Realmente ia dar um detalhe visual bem bacana para o mapa Se tivessem outros estilos de caos Para a gente poder dirigir, né? Mas apenas uma sugestão, né? Que foi postada no Reddit E pelos comentários A galera gostou bastante dessa ideia Por isso, né? Deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso também Se você acha que seria bacana Se tivessem outros estilos de caos Para a gente poder dirigir, né? Por exemplo, os da imagem Caos que estavam no mapa antigamente Realmente bem legais, né? E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês É sobre a atualização do competitivo agora Nessa temporada 5 do capítulo 2 Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles Salves de Fortnite, MTLs E prêmios em dinheiro no Fortnite competitivo Do capítulo 2, temporada 5 Olá, competidores Nessa temporada Vamos criar mais oportunidades Para você competir no Fortnite regularmente Realizaremos eventos competitivos Na maioria das vezes Segundas-feiras e sextas-feiras Além de competições adicionais entre esses dias Salves de Fortnite à noite Nesse ano, vamos realizar torneios regionais Salves de Fortnite à noite A partir do dia 8 de janeiro, né? Hoje Já aconteceu, na verdade Serão realizados quase toda sexta-feira Ao longo da temporada E divididos por plataformas A dispositivos móveis, PC e consoles Vamos mandar um salve especial para os vencedores No Twitter do Fortnite competitivo a cada semana Forme sua equipe de trio e prepare-se Segundas suntuosas Campeonatos por grana do Battle Royale Com base em um modelo semelhante Ao campeonatos por grana dos competidores Das temporadas passadas Os campeonatos por grana do Battle Royale Será realizado entre plataformas Com prêmios em dinheiro Para jogadores que alcançarem A Liga dos Campeões no modo Arena Esses torneios serão focados em trios E acontecerão a cada duas segundas-feiras A partir do dia 11 de janeiro Ou seja, já começa na próxima segunda Torneios modo por tempo limitado Os torneios MTL Funcionarão como a quarta coringa Da temporada passada Pretendemos combinar modos e formatos Ao longo da temporada Que estarão disponíveis a cada duas segundas-feiras Revelaremos o modo e o formato De cada torneio MTL Com antecedência No Twitter do Fortnite competitivo Então não deixe de nos seguir por lá Além disso Os melhores colocados de cada região Ainda garantem prêmios em dinheiro E por fim eles falam do Fortnite Champions Series Olhem só FNCS e mais Lembrete O FNCS começa no dia 4 de fevereiro Divulgaremos mais detalhes Sobre essa temporada do FNCS Daqui a algumas semanas Incluindo os torneios semanais Programados normalmente Pretendemos realizar competições individuais Ao longo da temporada Para apoiar modos base Além dos trios Anunciaremos esses torneios com antecedência Quando decidirmos todos os detalhes Nos vemos no ônibus de batalha Então se você gosta bastante De participar de torneios Campanatos no geral Do Fortnite Fique ligado então Nessas novidades Do competitivo Nessa temporada 5 Do capítulo 2 Assim que tiver mais informações Sobre futuros campeonatos Como sempre Eu vou atualizar vocês por aqui Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Para todo mundo ficar ciente Que na próxima segunda-feira Do dia 11 Vai ser revelado A skin do Graph G A próxima skin Da série Icones Que vai ser lançada no jogo E também para todo mundo Comentar a opinião A respeito da skin polêmica Da super heroína Tá ligado? Com todo o seu traje preto Que a galera customize e tudo mais Que ela tem realmente muitas vantagens Em alguns cantos do mapa A galera não consegue enxergar De fato a skin Enfim né Tá gerando bastante polêmica Isso aí na comunidade Por isso deixe nos comentários A sua opinião sobre isso também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zé um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar por dentro De mais assuntos E novidades interessantes do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui